Aviso do patrocinador antes de começar esse vídeo, se você quiser ir direto para as notícias, basta avançar em 2 minutos. Mas eu espero que vocês assistam, porque esses controles com certeza vão te ajudar a jogar muito melhor, principalmente agora no modo sem construção. E aí galera, antes de começar esse vídeo, eu vou comentar com vocês a respeito dos controles competitivos customizados da loja Visual Controles de Playstation 4 e 5. E sim, como vocês veem, já tem controles adaptados e customizados para Playstation 5, com pedals competitivos atrás para você manter a máxima habilidade, principalmente no Playstation 5. Bom, se você ainda tem o Playstation 4, você tem uma opção no controle que você tem aí na sua casa, não importa se ele é customizado ou não. Você pode utilizar esse adaptador competitivo Turbo, basta você encaixar esse adaptador aqui embaixo, como vocês veem, bem simples e pronto. Ele já vai estar funcionando. Você pode pôr qualquer combinação de teclas nesses pedals aqui atrás, e o que ele influencia, tanto nesse adaptador, quanto esses botões extras aqui atrás, é que enquanto você está utilizando o seu controle, seja no Playstation 4, com adaptador ou normal no Playstation 5, você pode manter seus dedos no analógico, garantindo sua movimentação e a sua precisão, ao mesmo tempo acionando esses botões aqui da frente ou qualquer outro da combinação que você preferir. Sem contar, é claro, a função Turbo, que permite que você dê tiros muito mais rápidos, acima de qualquer velocidade, de quem não tem esse adaptador. Esses adaptadores aqui são usados por vários profissionais, tanto de Warzone, Fortnite, Rainbow Six, Apex Legends e vários outros jogos de tiro. Bom, eu já testei esse adaptador, assim como muitos inscritos que compraram esse adaptador aqui da loja Visual Controles, e só vocês sabem como ele ajuda nas gameplays. A Visual Controles vende diretamente do Brasil, pelo Mercado Livre, ou seja, além do frete ser grátis, a sua compra é 100% garantida, não tem o risco de você perder o seu dinheiro, e também tem a garantia do produto, que você recebe em poucos dias na sua casa, afinal, lembrando, eles enviam diretamente do Brasil. E bom, no caso dos controles, também já tem pra Playstation 5, como vocês veem aqui, totalmente emborrachado, com antiaderentes na parte de trás, vocês que jogam sabem, no calor das partidas aí, a mão começa a suar, e esses antiaderentes não permitem que o controle escorregue da sua mão. Você mantém a mesma habilidade e precisão, enquanto tem os botões extras aqui atrás, tá bom? Então é isso, eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição da loja Visual Controles, tanto do site, pra vocês verem controles customizados como esse daqui, como também do adaptador turbo pra vocês. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, deem uma conferida e até a próxima! Bom, indo agora direto pras notícias, muitas pessoas estão me perguntando a respeito dessa skin aqui, o NPC do evento de verão, possivelmente a voz que a gente recebe no início das partidas, falando a respeito do evento de verão, o patrocínio da seguradora não esquenta e coisas assim. Bom, até o momento, essa skin, nos arquivos do jogo, consta como uma skin ainda a ser definida, ou seja, ela não é uma skin oficialmente nos arquivos do jogo, é apenas um NPC. Sim, ele poderia estar criptografado nos arquivos do jogo, porém, isso é um pouco improvável. Por quê? Num evento passado de verão, a gente recebeu a skin do ETzinho, o Bill Humano, primeiro como um NPC e um bom tempo depois como uma skin dentro do Battle Royale, depois até mesmo do próprio evento ter terminado. E possivelmente, isso é o mesmo que vai acontecer com essa skin. Considerando que ele não está nos arquivos do jogo, considerando também que ele não esteja criptografado, a gente só vai estar recebendo ele como uma skin mesmo da loja de itens do jogo na próxima atualização, que deve acontecer daqui a duas semanas, no dia 9 ou no dia 16 de agosto. Então, ao que tudo indique, pelo que se sabe segundo os próprios arquivos do jogo, essa não deve ser uma skin liberada durante o evento de verão. Sim, eu acho muito estranho, é uma skin legal, faria muito sentido fazer parte do evento de verão, mas se a gente for lembrar aí do caso do ET ou Mano Bill, possivelmente é o mesmo padrão. Falando em novas skins também, só confirmando, a gente sabe a partir de vazamentos, três skins oficiais da colaboração com Dragon Ball, que no caso vai ser Goku, Vegeta, esse gato aqui Beerus e a gente também vai estar recebendo uma quarta skin feminina, possivelmente a Bulma. Nos arquivos do jogo, com o último update, a gente recebeu uma skin feminina, ainda criptografada nos arquivos do jogo. O nome dos arquivos se chama Barium, ela tem uma picareta com efeitos de anime e também, possivelmente, deve se tratar da própria skin da Bulma. Então, essas seriam as quatro skins, pelo menos as quatro primeiras, considerando que a colaboração com Dragon Ball aconteça em ondas, da mesma forma que aconteceu com a colaboração do Naruto. Uma outra skin que a gente está prestes a receber, confirmado também até mesmo pelos últimos updates, uma nova skin da série Icones, que por sinal faz muito tempo que a gente não recebe nenhuma novidade dessas, um jogador da NFL que é o Patrick Mahomes, possivelmente a próxima skin da série Icones depois de um bom tempo sem novidades dessa série. A gente não sabe quando a Epic Games pode estar fazendo a liberação dessa skin, mas eles estão trabalhando constantemente nela, então, possivelmente, isso deve acontecer ainda nessa temporada. Se bem que, né, a gente sabe aí como exemplos da skin do Mestre Cogumelo, não é porque uma skin está nos arquivos do jogo que a Epic Games vai colocar ela na loja de itens do jogo, né? Quem sabe a gente tem que esperar por um ano até depois de ter esquecido da existência daquela skin. Bom, falando em novas skins também, na próxima semana, possivelmente a partir de segunda, em qualquer momento a partir de segunda, a gente deve estar recebendo as novidades e o anúncio oficial da skin do Clube Fortnite do mês de agosto. Com a última atualização, ela já foi inserida nos arquivos do jogo. E a gente sabe segundo vazamentos como, por exemplo, do Firemon, que a gente vai estar recebendo a skin do Clube Fortnite de agosto, sendo ela uma skin masculina, nos arquivos do jogo, chamado Sombra do Deserto ou algo assim. Então, o que a gente sabe a respeito da skin de agosto é que vai ser uma skin masculina. Além disso também, a Epic Games vai colocar uma nova recompensa para os assinantes do Clube Fortnite. Da mesma forma que no passado a gente recebeu essa mochilinha com estilos reativos, que você desbloqueava a cada mês de assinatura que você não cancelava o clube, a gente vai estar recebendo uma nova picareta customizável. Ela vai ter aqui, como vocês veem, vários estilos de formatos e também de cores. Quatro cores diferentes e também cinco estilos de picareta, até mesmo estilos de picaretas duplas. Também vai ser uma recompensa naquele mesmo estilo. Quanto mais tempo você não cancelar a assinatura do clube, mais estilos você vai estar recebendo para essa picareta. Mas não se preocupe, se você assinou o clube, está com assinatura ativa ou vai assinar no mês que vem, vai receber essa picareta, se você cancelar a assinatura depois, você pode reativar a assinatura e então segue normalmente recebendo esses estilos. Não tem um limite para você cancelar ou deixar de cancelar o clube Fortnite para liberar todos esses estilos aí. Como por exemplo a última mochila também, não tem nem mais prazo de validade para você liberar todos os estilos. Basta você assinar, mesmo que você cancele e reative a assinatura depois, você segue desbloqueando esses estilos, o que com certeza é muito bom. Lembrando também sobre aqueles bons momentos para você assinar o clube Fortnite. Agora no final desse mês, assim como todo final de mês, é sim uma boa opção. Porém, se você quiser economizar ao máximo para ter a maior quantidade de benefícios possíveis, eu diria para você assinar o clube Fortnite, não agora no final do mês de julho, início de agosto, e sim no final do mês de agosto, início do mês de setembro. Por quê? Na metade do mês de setembro, a gente vai receber a nova temporada do jogo, com a temática de Halloween. Então, se você nunca assinou o clube Fortnite e quiser a maior parte de recompensa sem pagar muito por isso, assine o clube no final de agosto, início de setembro, porque você vai receber essa skin de agosto, que é a skin masculina que eu acabei de comentar. Você vai receber tanto aquela primeira mochila, quanto essa picareta. Além disso também, você vai receber reembolso do passe de batalha, caso você já tenha comprado o passe nessa temporada, ou você vai ganhar o passe dessa temporada. Da mesma forma que você já garante o passe da próxima temporada, e além disso também a skin de setembro, ou seja, com uma única assinatura, considerando que você nunca assinou o clube Fortnite. Se você ativar sua assinatura e iniciar ela, no caso, no final de agosto, início de setembro, você vai ter skin do clube Fortnite de agosto, skin do clube Fortnite de setembro, passe de batalha da nova temporada, e quem sabe reembolso do passe dessa temporada, se você já fez a compra dele, mil V-Bucks da assinatura do clube Fortnite. E além disso também, mochila de recompensa bônus do clube Fortnite, além da picareta bônus do clube Fortnite. Praticamente, sete recompensas mais V-Bucks por apenas R$38,00. É um ótimo momento, então se você nunca assinou o clube e quiser economizar bastante, essa é a minha dica pra vocês. Lembrando também que até o final dessa temporada, a gente deve estar vendo a revelação desse ser misterioso aqui, possivelmente relacionado com o evento de Halloween. Eu vou abrir uma votação na aba Comunidades. Esse ser misterioso aqui, ele é um amigo ou ele é um inimigo? E vamos ver quem vai acertar. Possivelmente ele deve ter relação aí com o fim da temporada, mais especificamente com o início da próxima temporada que tem a temática de Halloween. Afinal, o cubo Kevin já deu o que tinha que dar, a Epic Games precisa mesmo colocar um personagem diferenciado. Bom, outro detalhe também é que a Epic Games está arrumando nos arquivos do jogo novas funcionalidades pra quando a gente interage com o NPC do jogo. Por exemplo, quando você contratar um NPC, você vai poder interagir com ele. Depois que ele já estiver te seguindo, você vai poder escolher, através de uma roda, como se fosse aquela de seleção de emotes, qual é a ação que você quer que ele tome. Como, por exemplo, se ele vai fazer um emote ou algo do gênero. A gente não sabe quais são as ações dele, mas eu espero que uma, por exemplo, seja pra ele não ficar picaretando as nossas construções. Afinal, isso atrapalha demais uma gameplay. E outro detalhe também que ainda é um mistério é essa árvore da realidade invertida que a Epic Games inseriu nos arquivos do jogo. Um ícone que vai aparecer no minimapa do jogo. E o que será que poderia fazer a árvore da realidade, ou uma raiz da árvore da realidade, aparecer invertida no mapa do jogo? Bom, essas daí foram as últimas novidades e informações acontecendo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e também clicar no sininho pra ativar as notificações. Não esquece também, se você gosta do meu trabalho, use o código INSIDER oficial na loja de itens do jogo. Isso não custa absolutamente nada pra você e dá uma grande ajuda pro canal. Não esquece também, vai lá na aba comunidade e deixa o seu voto se o ser que apareceu no início da temporada é amigo ou inimigo.